vou diminuir a tela aqui pra vocês, aqui ó, vamos lá então no seguinte passo, beleza, você vai entrar na sua pasta data do jogo, beleza, aquele jogo é um jogo teste pra mim mostrar pra vocês, beleza o meu profile data é aquele lá que tá sendo infinito, beleza, aí vamos lá então no Android data aqui, procurar a pasta do jogo, tá aqui ó, files, certinho, você usa o gerenciador de arquivo, eu não sei, qualquer um que você quiser vamos então procurar aqui, deixa eu rolar mais pro meio aqui, certinho, vamos procurar um arquivo chamado profile, ele tinha uma profile, aqui ó, cadê, 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 olha aqui ó, tá vendo, isso aqui é o que determina o nível lá do jogo que é 20 e o dinheiro também então vamos se pôr, vamos lá então, vamos pegar ele e vamos, vamos apagar ele galera, vamos apagar ele aqui então, vou só excluir aqui só, vou excluir, beleza excluir, muito bem, como eu já tô com profile data aqui no meu celular, então eu vou aqui ó, onde é que ele tá, onde é que meu tá salvo, tá aqui ó, certinho, aqui vou pegar esse aqui então, vou pegar ele, certinho, muito bem, vou clicar aqui, vou aqui em, peraí, 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 não, esse aqui não Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não Tá aqui em Mega Download Esse Profile Data aqui, vou pegar ele Aqui ó, copiar Agora eu vou lá na pasta Data Beleza, Data, e vou lá na pasta do jogo Beleza, meu jogo tá aqui, Files Joga aqui dentro, beleza, joguei mano Agora vamos lá então, fechou o jogo aqui, beleza Agora vamos entrar no jogo e ver lá Se o dinheiro agora tá infinito Se o dinheiro cresceu, se o nível mudou Vamos ver, acho que o nível vai permanecer Vai mudar só o mesmo dinheiro É muito fácil cara, ah Ah, limpa, eu quero esse FTSE aqui sem o dinheiro infinito Beleza, você troca o Profile Data, mano Coloca o Profile Data, tipo o original do jogo, entendeu Você coloca o Profile Data que não tem dinheiro infinito Ó lá, vamos entrar, e aí o que vocês olham Tá vendo, dinheiro infinito lá, mano Dinheiro infinito pra vocês aí, fazer o que vocês quiserem no jogo Ah, limpa, agora eu quero tirar o dinheiro infinito Quero voltar pro que tava sem dinheiro infinito Beleza, mesmo procedimento galera Agora esse aqui, que é o Profile Data que eu usei Foi o que tem dinheiro infinito Agora eu vou usar o que tá sem dinheiro infinito Que era o do jogo lá, né Por acaso, aquela que eu mostrei pra vocês Vamos lá então É isso aqui, ó Profile Data Vamos pegá-lo aqui Copiar Vamos lá então na pasta Android Data Vamos procurar a pasta do jogo Files Joga aqui dentro, mano Vai mudar substituir Porque já tem um outro lá que eu coloquei Beleza Agora vamos lá então do game E ver se o dinheiro saiu, né Vamos dar uma olhada agora, velho É um trem muito fácil e prático, galera Não é que vocês perguntam demais Eu acabei tomando aí em mãos aí E fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês É um trem muito fácil Muito rápido, velho Entendeu Não tem sentido de ficar usando Look Pet Ai meu Deus do céu Ah, baixa um jogo todo hackeado Não Olha aí Olha lá, mano Saiu O dinheiro pode mudar aqui embaixo Mas não vai ficar infinito, beleza Então isso foi um método muito rápido e prático Pra vocês Vai estar os dois profanidades O com dinheiro infinito E o sem dinheiro infinito, beleza Então isso aí Espero ter gostado Pusse like Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau